Bem-vindos ao blog Conversa Corporativa, por um papo hoje muito interessante com o Fábio de Renzo, da TAM, que vai nos contar um pouquinho dos desafios para falar com um público tão diverso, tão espalhado e em lugares inusitados que ele vai contar para a gente agora. A TAM é reconhecida por uma relação muito forte com o seu cliente. A gente está fazendo esse ano 36 anos e, reconhecidamente, uma relação de força, de atenção ao cliente. Tanto é, inclusive, esse ano a gente faz 20 anos e fala com o presidente, uma ideia que o Comandante Rolim criou, vira uma diretoria. Isso se reflete também, obviamente, nessa relação com os funcionários, essa preocupação. E cada vez mais com as tecnologias, com as ideias de aproximar nosso pessoal. Então, hoje, falando de mídias, de contatos virtuais, a gente tem o site, o site da TAM, tanto o site externo para o cliente quanto o site interno. Essa plataforma está passando, inclusive, por uma reformulação bastante grande. A partir dessa semana, a gente começa uma parceria com a Google, que vai oferecer ferramentas, recursos, que vai melhorar, inclusive, essa aderência nossa com os funcionários, através de chats, através de trabalhos virtuais, através de reuniões webcam. Temos a plataforma de comunicação, de promoções de eventos. A gente tem uma área, a minha área é a área de comunicação interna e handle marketing. Então, fazemos muitas ações internas, através da plataforma de intranet. Temos a revista também, tem uma revista trimestral, impressa, e também, agora, virtual. E temos os e-mails, enfim, tem várias ferramentas, como a gente vem falando, construindo essa relação com os nossos funcionários. Hoje, nós falamos em 30 mil funcionários, alocados, literalmente, pelo mundo todo. Então, a gente está encontrando ferramentas para melhorar esse processo, essa aderência da área de comunicação com os funcionários. Tem um público muito diverso. Eu disse que nós estamos em 29 mil funcionários. Desses 29 mil, 8 mil funcionários, literalmente, estão no ar, estão voando agora. Enquanto a gente está conversando aqui, tem 8 mil pessoas, entre tripulantes, comandantes, comissários, voando. E desses 8 mil, além desses 8 mil, nós temos 4 mil pessoas que estão na rampa. O que é rampa? É, literalmente, aquele funcionário que carrega as nossas malas nos aeroportos. Essas pessoas, pela sua característica de atividade, realmente, não têm a mesma facilidade de ter um computador do seu lado. Então, o que a gente trabalha? E aí, respondendo, a gente tem um plano de comunicação. E aqui, eu tenho que, na verdade, fracionar, talvez seja isso um dos caminhos que a gente entende que tem que funcionar, é fracionar esses processos de comunicação como se fosse cada empresa ou cada segmento. Então, você tem, obviamente, as pessoas do escritório, que você trabalha muito na questão virtual, nos e-mails, na plataforma da intranet, nos televisores. Tem o pessoal de tripulação. A gente tem alguns espaços físicos que a gente pode aproveitar essa relação com eles. Existe aqui uma necessidade e uma, digamos assim, uma até obrigatoriedade do trabalho face-to-face. Eu preciso muito dos gestores. Os gestores, na verdade, são nossos companheiros de comunicação. Só um processo de comunicação, uma nota enviada para todo mundo, não resolve. Então, digamos assim, um dos cases de sucesso é que tem gestores que estão compartilhando com a gente. Nós fizemos, recentemente, uma reunião com 450 líderes da organização e eles são multiplicadores da comunicação e todo o processo. E pensando no pessoal da rampa, essas 4 mil pessoas, nós temos alguns projetos em andamento. Eu acho que o sistema de televisão que a NMedia oferece, por exemplo, é uma das ideias que a gente pretende trabalhar. Tem locais estratégicos onde pode ter a facilidade de receber informações, porque, de novo, ele não tem acesso fácil de um computador, não tem um ambiente físico. Eu não sei se todo mundo conhece, mas quando você trabalha na aviação, você não tem um espaço físico seu. Você usa o espaço da infra-aero, temos de aeroportos. Você tem que compartilhar, inclusive, com outras empresas. Então, essa é uma outra característica. Você não tem uma sala fechada, um restaurante da TAM. Você tem espaços em comum com outras empresas. Inclusive, o próprio conteúdo, você precisa trabalhar essa informação, porque uma informação de um benefício, de uma promoção que você faz para o seu funcionário, pode estar no mesmo momento para os outros funcionários das outras empresas. Então, esse cuidado que a gente vem trabalhando e construindo esse plano de comunicação com todos esses públicos. Inclusive, essa é uma das ideias de trazer as televisões para dentro dos nossos escritórios. Oferecer essa programação, obviamente, de uma maneira customizada para o funcionário. Você deve estar acompanhando, a TAM está lançando esse ano a sua plataforma de venda, sua plataforma de comunicação com os clientes. É uma campanha chamada Diálogos. Então, é onde reforça o diálogo dos clientes da TAM. E nós estamos repassando, inclusive, essa campanha também internamente. Então, os televisores, a ideia de que fez uma gravação recentemente, com depoimentos de funcionários, se dialogando, contando suas histórias da TAM, contando sobre como cresceu, contando um pouco de como é que é essa relação dele com a TAM. Então, tem sim essa questão, digamos, para o público externo dele com a TAM, da relação dele com a TAM como cliente e também o nosso público da sua relação como funcionário, como parte dessa equipe da TAM. Então, os televisores, nesse caso, nos ajudaria, vai nos ajudar a retransmitir essa informação, essa mídia de mais impacto nos nossos pontos de encontro, na sala de café, que nós temos, principalmente nos escritórios. Esse projeto é uma webcast. A cada três meses, o nosso presidente, com dois ou três VPs, depende do momento que tem o assunto que está em vigor. Então, a gente leva o VP de RH, o VP de finanças, o VP comercial. E, cada três meses, a gente faz uma transmissão ao vivo para todos os funcionários via a intranet. E alguém pode se perguntar, mas todos os funcionários têm acesso? Não todos têm, mas naqueles que não têm áreas comuns, a gente coloca um telão, onde mais pessoas conseguem compartilhar. Então, é uma transmissão que demora uma hora. Por volta de 20 minutos iniciais, são assuntos relativos àquele trimestre, resultados financeiros, como é que a empresa está, o processo de fusão agora. Enfim, tudo o que está acontecendo naquele momento. E 20 minutos depois, meia hora depois, é justamente perguntas e respostas. Esse sistema é um sistema bastante interessante, que permite, inclusive, quando a gente divulga uma semana antes, que vai existir a webcast, as pessoas já entram e mandam perguntas e a gente retransmite no dia para o presidente. E, durante a apresentação da webcast, também as pessoas podem entrar no site e ficar fazendo perguntas. Então, a gente tem por volta de meia hora de apresentações e mais meia hora de perguntas e respostas. E eu acho que isso é bastante importante, porque volta o conceito do diálogo, as pessoas realmente perguntam, as pessoas têm dúvidas, as pessoas querem saber. E, justamente, por estarem literalmente espalhadas pelo mundo todo, talvez, para alguns, é a única oportunidade de ver o presidente, de acompanhar. Então, a gente reforça bastante isso, a gente fez isso nos últimos anos, acabamos de fazer uma agora. Então, é uma ferramenta que mede, no último webcast, nós tínhamos 7 mil usuários, vezes, a gente faz um cálculo, vezes 13, por volta de 20 mil pessoas assistindo esse material, assistindo ao mesmo tempo. E, falando das redes sociais, a TAM tem um trabalho muito forte para o público externo, a gente está no Facebook, está no Twitter, tem as campanhas todas de promoção. A gente está no processo de amadurecer essa relação com o nosso público interno. Nós temos as comunidades, digamos assim, da própria TAM de funcionários, mas ainda estamos num processo evolutivo de como colocar, digamos assim, essa rede social dentro da empresa para usar o mecanismo da melhor forma. Como eu disse também, a gente está com um processo junto a Google para trazer novas tecnologias de intranet, de internet. Então, acho que a gente vai avançar. Não tem como uma empresa como a nossa, grandes empresas, estarem fora dessa situação das redes sociais. Acho que é só um processo de amadurecer, mas diria que esse ano a gente já entra de cara, criando, de repente, grupos de trabalho, que são os conceitos, interatividade, perguntas, onde as pessoas podem opinar, enfim, é um trabalho bastante interessante. Da parte, eu diria que das redes sociais, da parte externa está bem avançado, várias promoções, várias campanhas, vários eventos. E da parte interna, a gente está amadurecendo essa relação com os nossos funcionários. Bom, obrigado, Fábio, por dividir o seu tempo aqui, principalmente essas boas experiências com todos os que acompanham aqui o blog. Então, essa foi mais uma entrevista com o Fábio de Renzo, TATAM. Obrigado, Fábio. Obrigado, Renato. É uma oportunidade boa da gente compartilhar. Espero poder contribuir com algumas ideias. Fábio de Renzo